Estamos aqui na sede do Belém, na AGO, já voltamos, eu, o pastor José Vieira, já voltamos, agora estamos aguardando para participar dos demais trabalhos. É muito feliz de estar aqui nessa AGO de 2021, mês de outubro, né? Muito bom poder participar e votar, escolher o nosso candidato para 2022. É bom, né? Graças a Deus que eu estou aqui, mas o pastor Antônio, junto, sempre junto, nunca é bom andar sozinho, sempre em dois, e ele faz sempre a minha companhia para a igreja, é muito bom. Deus abençoe, pastor, Pai do Senhor Jesus. Muito bem, vamos aguardar e participar do nosso demais trabalho durante o dia, e logo mais retornaremos para a nossa congregação Jardim Sabiá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Logo mais, postaremos no YouTube, e os demais irmãos terão a oportunidade de acompanharmos o momento de hoje.